Eu indico trazer agora aqui um tema mais quente, por sinal, mais político. Nem preciso, acho que, te perguntar qual é a sua opinião em relação às falas do presidente Lula neste final de semana ao comparar ali o que está acontecendo com Gaza com o Holocausto. Mas queria entender, de fato, quais são as implicações que você acredita, as consequências que estas falas dele podem ter, não só em relações diplomáticas, não somente com Israel, mas com outros países ali que apoiam Israel e acharam ali, se pronunciaram já imediatamente contra estas falas do presidente. Paula, é um desastre diplomático de proporções gigantescas. O Lula foi irresponsável e se colocou numa condição, e colocou o Brasil nessa condição, junto com ele, de aliado de regimes ditatoriais, mundo afora, e passando pano, protegendo o Hamas, que é um grupo terrorista. Não tem outra maneira de falar a respeito do Hamas, a não ser que é um grupo terrorista. As falas foram desastrosas, intempestivas, não foram pensadas, porque o Lula e o Brasil não têm nada a ganhar em se colocar contra Israel. Têm muito a perder. A melhor posição no Brasil é a posição tradicional do Brasil de neutralidade, especialmente porque o Brasil não apita nada nesse jogo. Esse é um jogo para cachorro grande. O Lula não passa. O Lula e o Brasil. Nós somos um chihuahua barulhento. Um chihuahua barulhento. Aqueles chihuahua que tentam morder a perna das pessoas. Nós não contamos. O Brasil tem um pedaço muito remoto, pequeno do PIB do mundo. O Brasil tem uma produção mínima da indústria do mundo. O Brasil se destaca apenas pelo agro. É esse que é o nosso negócio. E o mundo inteiro compra da gente, e a gente arrisca que existam ainda mais restrições contra a gente. Nós não estamos no meio de uma tratativa para conseguir fazer um tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Todos os olhos estão na gente. Todos os olhos. Principalmente dos europeus. Os fazendeiros europeus são totalmente contra esse acordo, porque o Brasil é muito mais eficiente que eles. Eu sei que a mídia brasileira não cobriu, porque gosta de passar pano para o lado, mas a mídia é tradicional, mas houveram escândalos, cidades fechadas, extrume colocado dentro de Burxelas para bloquear as ruas, caminhões pegando fogo. Quem vê a mídia internacional entenderia o tamanho do que aconteceu na Europa, e praticamente foi sepultado o acordo, que é um acordo que era muito favorável para a gente, mesmo com as restrições que os europeus impunham. O Brasil precisa exportar mais do que para a China. A União Europeia é essencial, como os Estados Unidos. E esse é o mundo civilizado, esse é o mundo da democracia, é o mundo da economia de mercado. O Brasil vem se distanciando, e as falas do Lula colocaram o prego no caixão de que o Brasil não faz mais parte do Ocidente. É muito arriscado isso. Nós hoje fazemos parte, e ainda mais o simbolismo do Lula falar sobre Israel em países como no Egito, que são liderados por ditadores. A ausência de uma fala dura do Lula com relação à morte do Navalny, na mesma toada. É impossível o Navalny, com 44 anos, ter tido apenas um infarto lá dentro, preso. A gente sabe que tem eleição presidencial esse ano, a Rússia está sob pressão, o Putin tem pressão ainda que ele tenha uma mão de ferro lá dentro, mas o Navalny era visivelmente a figura de contraponto a Putin. Lula se coloca na condição de passar pano para um regime ditatorial como o de Putin. Na mesma toada, na mesma semana, Maduro prende opositores, coloca na cadeia sem nenhuma justificativa, e o Lula não assina a carta que o mundo civilizado escreveu para apresentar suas críticas a um regime ditatorial de esquerda. Quer dizer, o Brasil finalmente conseguiu o que queria. Não é mais parte do Ocidente com a fala do Lula. E isso traz graves consequências para o nosso agro, isso traz graves consequências para a nossa participação de eventos, como no G7, que nós fomos convidados para ser observadores. Liderança do... Quer dizer, a gente está junto com o Irã, a gente está junto com o Egito, a gente está junto com a Argentina, a gente está junto com a China, a gente está junto com a Nicarágua, a gente está junto com países que não representam o mundo livre. Quer dizer, é uma vergonha, assim, inaceitável a posição do Lula, e eu espero que a chancelaria brasileira convença o Lula, que é cabeça dura, de fazer um pedido de desculpa público a Israel, porque a comparação do que está acontecendo na Palestina hoje, em Gaza, com o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados de maneira industrial. As famílias nem tiveram acesso aos corpos, porque os corpos se transformaram em cinzas. as pessoas foram queimadas. Grande parte também foi enterrada em valas comuns, que nós não sabemos nem onde foram enterradas essas pessoas. Quer dizer, é completamente diferente você ter um regime que sistematicamente elimina pessoas. Vale lembrar, ainda que tenham 28 mil pessoas mortas em Gaza, que a população de Gaza elegeu o Hamas. O Hamas foi uma escolha da população civil, depois sofreu um golpe, mas a gente não fala que o que aconteceu em Gaza foi fruto de um golpe do Hamas, que foi eleito e depois resolveu ficar no poder. O Lula deveria entender um pouco mais de história, estudar, a ignorância que impera na cabeça do Lula é gigantesca. Entender as consequências, entender o mundo e entender a história. como é que o mandatário de um país democrático ou semidemocrático, porque a gente está chegando perto de uma situação de não sermos mais democráticos, falar um absurdo desse. Presidente, por favor, em nome do Brasil e dos brasileiros, peça desculpas, evite o mal maior, se colocar em oposição do mundo livre, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, o Canadá, como é que o senhor pode fazer um negócio desse? Põe a mão na consciência e tome a decisão correta e peça desculpas. Foi em tempestivo, você estava na África, estava num evento da União Africana e falou um monte de asneiras lá, inclusive essa. Eu sinto muito ter que falar isso, repreender o presidente da República, mas se não tem ninguém para repreender, tem que ser nós, que trabalhamos com a imprensa livre. Vandique, a gente, claro, que fica monitorando essas falas, as reações, mas tem a questão econômica também, que a gente pode sofrer algum tipo de retaliação. A balança comercial Brasil-Israel e países aliados, países amigos de Israel, pode sofrer uma baixa, pode sofrer algum tipo de contaminação com esse ambiente. Uma relação, inclusive, Brasil-Israel, que veio crescendo, veio ganhando mais força ao longo dos últimos anos e agora está num impasse muito forte. Claro que não é tão ampla a relação comercial Brasil-Israel, mas tem os países aliados, os países próximos de Israel, que podem também colocar algum tipo de sanção ao comércio com o Brasil. Como você vê esse próximo passo, esse segundo passo, e os impactos que isso pode ter aqui no Brasil na questão econômica? Felipe, a comunidade judaica no Brasil é extremamente ativa. Alguns dos maiores nomes da economia brasileira, do empreendedorismo, do empresariado brasileiro, são judeus. A comunidade é muito ativa, presente na vida cívica. Não preciso nem dizer mindling, não somente do ponto de vista de pensar o Brasil, mas de ajudar a construir o Brasil, e isso vem desde o Brasil Colônia. Uma das famílias mais tradicionais do Brasil, a família Holanda, do Nordeste, Holanda Cavalcante, é uma família que vem de uma origem. Promoveu grandes desenvolvimentos. A gente não precisa dizer que Nova York, Nova Amsterdã, foi fundada por judeus brasileiros que estavam no Recife Colônia, que fundaram a primeira sinagoga das Américas, em Recife, partiram de Recife para essa nova terra no norte, uma cidade chamada Nova Amsterdã, que hoje é a cidade de Nova York. Quer dizer, a relação é muito próxima. Grande parte dos colonizadores que vieram para o Brasil tinham origem portuguesa judaica. Então, a gente tem uma relação com o judaísmo, com o Israel, que faz parte da essência do Brasil. É muito importante a gente saber e entender a prevalência e a responsabilidade que a comunidade judaica tem no Brasil pelas artes, por investimentos, nos negócios bancários, quer dizer, as finanças do Brasil. Então, o grande problema não é nem só a relação de Brasil e Israel em si, o grande problema está na relação de empresas globais que são comandadas por judeus que podem estar chocados com a inadequação, a falta de sensibilidade do presidente Lula em falar a respeito disso. Então, as ramificações são muito maiores, porque isso mostra que existe, de forma latente, dentro do presidente e da esquerda brasileira, um antissemitismo sem nenhum fundamento quando falamos de um povo e de uma comunidade que não fez mais do que ajudar o Brasil a prosperar. Quer dizer, esse tipo de relação é muito negativo. É muito negativo e a gente não consegue estimar porque nós sabemos que grande parte do empresariado no mundo das finanças, os hedge funds, nós contamos com grandes empreendedores, grandes investidores judeus. Quer dizer, eu não sei o que vai ocorrer na cabeça de uma pessoa dessa, porque a gente também entra no mundo das emoções e, vamos dizer, um sujeito sendo judeu que tem oportunidade de investir no Brasil e em outro país e tendo retornos similares, ninguém vai querer olhar para o Brasil ou para uma empresa brasileira, para o mercado brasileiro e falar assim, não, eu não vou dar espaço para um antissemita como o Lula contabilizar pontos positivos para o Brasil, porque existem outros países. A gente tem que entender que o Brasil não é a última bolachinha do pacote. O brasileiro acha que o Brasil é essa coisa maravilhosa. O Brasil é nem visto lá fora. Nós precisamos mostrar no mapa onde fica isso aqui. O cara nem sabe onde é que está. A gente continua tendo a capital que é Buenos Aires e todo mundo continua achando que é isso. Quer dizer, a gente não, além de Pelé e algumas outras coisas, Carnaval, a gente continua sendo esse país. A gente não se fez crescer e mostrar. é essa que é o grande problema. Então, as ramificações econômicas, além da relação com Israel, que é uma relação profícua, especialmente na questão tecnológica, o Lula não fala tanto de tecnologia, não fala tanto que Israel é um exemplo de desenvolvimento autóquico de tecnologia, porque Israel virou uma terra de startups de tecnologia. ao invés de falar uma imoralidade dessa, deveria fundamentar uma relação em que haveriam mais trocas a respeito de investimentos e atividades em comum entre o Brasil e Israel. O Brasil precisa de mais startups, o Brasil precisa de desenvolvimento tecnológico e a gente faz um negócio desse com Israel. Quer dizer, o problema é de diversas dimensões, não é só o que eu vou perder de balança comercial, é também o que eu não vou ganhar de uma relação profícua com Israel do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, de educação. Israel tem escolas, a Universidade Tel Aviv, a Universidade Hebreia de Jerusalém, o Tecnion, que é um MIT no meio do Oriente Médio, a gente perde isso. É muito séria essa perda cultural também. Então, eu vejo com consternação e preocupação esse ato totalmente indevido e impensado de agressão contra Israel.